E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Fortnite Hoje tá top, atualização do carrinho novo aí Sala de torneio aí, ó, torneio alfa aí que vai tá disponível aí Tá vendo, em uma hora vai tá disponível, beleza? Tô com o meu camarada JB, o canal dele tá na descrição aí Corre lá que ele posta Fortnite, o maluco joga muito E vamos que vamos aqui, vamos apertar um pronto aqui, valeu? Kaie, Kaie, ah, tu já marcou lá embaixo? Marcado, tá marcado Lá na favelinha Paraíso das ponteiras Paraíso dos 100 Mundial, pô Tá lendo errado as paradas aí, Tubar É o quê? Tá lendo errado a cidade, pô Ali o nome daquela cidade é Paraíso dos 100 Mundial, pô 100 Mundial? É, lá, Paraíso dos 100 Mundial Que isso Aí vai 80% das inscritas é palmeirense, hein É? Tô vendo a galera retirando nos comentários do meu vídeo Ah, tá caindo gente aí, ó, tá vendo? Paz e amor, galera, paz e amor Tem um candão aí contigo aí Ih, rapá Se tem um, tem dois É É, o outro tá aqui, o outro caiu no postinho E esse tá vindo com Ih, não, são dois aqui O do postinho é Ixi, velho Cai junto de mim, cai junto de mim, Tubar Tô caindo aí, ó Ele foi lá pelo outro lado É O negócio é o quê? Nós pegar a arma e surpreender eles Tem que pegar aqui embaixo Só falta achar a arma Lutei uma casa aí, que eu vou lutei a outra Aqui, ó Ih, rapaz, só tá vindo uma arma ruim, Tubar Ferrou Sniper Opa Aí, Tubar, pega a arma Mata os caras, Tubar Já tem um aqui, ó Já tem um candanguinho aqui, ó Que já atirou em mim Recebi aqui, ó Tirou em tu aí? Atirou Aqui, tem arma aqui, ó, JB Tem Tão aqui, tão aqui Fica esperto, hein Já caí, já caí Aqui, ó Peguei ele Tem outro atrás Tem outro atrás Se tu fechar Esse é o JB, mano Vai que vai, Tubar Não, os caras, porra Tão de brincadeira Tá achando o quê? Tá achando que é assim, rapaz? É bagunça, derruba o Tubar E fica a polícia mesmo Tá bagunçada Derrubou o Tubar Não pode ter por isso, né? Tá maluco Que nada, pô Pegar uma atadurinha ali, ó Vamos se relar Pega aqui também, ó Poxa, já tava com kit pra caramba Como é que pode? Tu viu? Não, pô Ele tava de pump, pô Entendeu? Não, mas aí quantos itens já tava com eles? É, então Os caras acharam Os itens todos Do jogo inteiro Tá maluco E esse mini shield aqui Ele é o quê? Só escudo? É escudinho 25 de escudo a cada Ah, é? Não, mas ele não dá vida não, né? Não, só escudo Tem um baúzinho aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tubar Tem um bagulho aqui, ó Deixa eu ver aqui Vou pela porta aqui Aqui, ó Shieldão aqui, ó Shieldão Show Aí, achei um ali pra mim também A roxa é melhor, né? Nossa Eu não quis Também não quero, não Tem outro aqui Essa outra aqui é o quê? Ah, esse aqui é Caraca, esse aqui é top, hein? Aí, tuba Se liga aqui Olha o que tá aqui Deixa eu Ó, os caras tão vindo Os caras tão vindo, tuba Os caras tão aqui, hein? Fica esperto, hein? Tô vendo Tô aqui debaixo São dois Estão subindo Estão aqui comigo Vai, pega, vai Vou deixar ele pra tu pegar, tuba Vai que é tua Pega ele, tuba Vai Pega ele, pega ele, tuba Que isso, tuba Ele tá aqui, tuba Parado, tuba Aqui, ó Tá paradinho, tá paradinho Toma Que isso aqui, malandro Então era isso que eu ia te mostrar Naquela hora, pô Ih, cumpadre Aí o carro não ouve tudo Ah, moleque A parada tá ficando louca Pra ver, tô dirigindo isso aí, hein? Ah, vambora Quer ver tu pilotar nessa máquina aí, rapaz Quer ver se é piloto de fuga mesmo É que eu me abaixei, cara Eu tava todo enrolado aí pra me voltar, entendeu? Quando que você abaixa Ele... Bora Vambora Vambora, vambora, vambora Só tá um pedo aqui agora, olha lá Caraca, moleque Aperta o especial, aperta o especial aí Que especial é esse? Aperta o turbo Tem turbo, aperta aí no turbo Espera aí Vai, tuba Aperta, tuba Caraca, moleque Ih, ih, ih Ih, malandro Nem parece que eu Seu motorista Não sei quanto tempo Ah, moleque Sobe a montanha Sobe a montanha Vai, vai Quase Olha o portal, olha o portal Entra no portal, entra no portal ali, tuba Olha aí, ó Aqui Entra nesse portal aí Vai com o carro, com o carro Vai, vai Vai, tuba Ai Ah 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 O Jô tava segurando ali Cheio de medo Vambora, moleque Que que é isso, malandro Ah 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 É, vambora, vambora 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 Vamos deixar ele aqui Vamos farmar um pouco aqui Caralho, vambora Caralho, vambora O único problema dele Que é alto pra caralho Ih, já levamos quatro, hein, tuba Quatro? É Tu matou três Foi Show Ó, manja isso aqui Manja isso aqui, tuba E também tem aí, ó Ah, a gente faz isso Que isso No flipar ele também tem, ó Ah, tem Tem, tem Ah, então tu vai tá manjado já É, parada aqui Tá espalha até pra alguma coisa Opa, tiro Foi tu? Não, pô Eu vi barulho de tiro Olha o fortátil aí, tuba Ah, não é Eita, agora atiraram em mim agora Tô falando Que isso, malandro? Que isso? Ferrou, tuba Tá sozinho? Os caras tão fazendo churrasquinho de mim aqui Então vou aí Tem aí em cima contigo, hein, JB Peguei um na trap Só que ele perdeu sua vida Ele tá vivo ainda Mas tem aí embaixo Peguei um Peguei os dois aqui Mas tem mais Lá do outro lado E aí o gás? Aí morri Morreu? Vou morrer Por causa do gás? Então vem Vambora, vambora Esquece o loot deles Eu tenho um chudão aqui Tenho atadura aqui O negócio não vai ficar na miúda, hein, tuba Isso aí Tem quanto? Tem... Tem quatro agora, hein, JB Tem quatro só, pô Eu já vi um 330 Em cima da montanha É Será que ele te viu? Talvez Vou deixar tu pegar esses Olha lá São dois São dois, são dois, tuba São dois São Já tão atirando na gente Ou tão atirando neles? Não, em outros Em outros Tá no três Tem sniper, não Não vou atirar em Não Isso Eles vão ruxar Vamos embora Essa bolinha é uma Caxanga, né Eles acharam os outros lá, hein Eles atiraram neles e foram atrás É, foram atrás Foram atrás Beleza Vou proteger o jump Pra ninguém derrubar Show de bola Ó Mataram um lá É, eles tão ruxando lá Daqui a pouco eles vêm pra cá E a gente mata eles Era pra ter pego o rifle, né É, isso aí é rifle, pô Não, mas com a mira, aliás É Se bem que é meio difícil acertar, véi Opa Vambora, moleque Já sei fechar pra gente, né Meu Deus Meu Deus Se fechar aqui é top Eu tenho 30 de uma 105 da outra 41 da outra E 13 Então se essa bola aqui Eu jogar aqui em cima Ela faz uma construção top Faz Olha lá, tô vendo lá no No SEO, tá vendo Fugindo do guy Vivi, avistei Traz da árvore Cuidado, hein Se tiver de sniper Tu levar um aí, ó Cuidado Não dá cara não Não dá cara não Tem outro lá, ó Deixa eles É, deixa eles Deixa eles aproximar Vamos atirar não? Vamos atirar não? Não Porque eles tão de sniper Aí, ó Tão vindo, mano Dá pra gente pegar ele, não? Cuidado, cuidado Tuba Ah, moleque Deixa ele vir, deixa ele vir Você tem granada? Não Ih, deu ruim pra gente, hein O gás Ih, o cara morreu O cara morreu no gás O cara morreu no gás Vamos, vamos, vamos Tuba, pula no jump O cara morreu no gás, Tuba Vai, pula, pula, pula Pula, Tuba Vem, 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 vem Prendi ele Cai aí, Tuba Cai aí, Tuba Tá aqui, tá aqui ele Tá aqui ele Matei um aqui Boa Aquele Tá atrás de tu Ganhamos Ah, moleque Show Pô Isso aí, mano Olha como ele me deixou de vida É vitória, porra Aí o Boroção tá chegando Aí pede Contra os consoles Já tá vendo? A primeira a gente nunca esquece Galera Pronto Like aí Tamo junto Tamo junto He, he, he He He, he, he